Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, mais uma vez trazendo super dica aqui para vocês na área de ar condicionado split. Pessoal, estamos com a máquina aqui, modelo Hi-Wall, capacidade 30.000 BTUs da marca Carrier e a reclamação do cliente é o seguinte, a máquina não está climatizando o ambiente e o ventilador está fazendo barulho, tá? Então, primeira causa de defeito. Tá vendo o ventilador aqui, pessoal? Como está sujo esse ventilador, olha, essa sujeira nas paletas da hélice gera desbalanceamento no ventilador, então ele começa a trepidar mesmo, pessoal, começa a girar desbalanceado e isto gera vibração. Então, lavando o ventilador e lubrificando a bucha lateral, que fica ali do lado esquerdo, esse primeiro problema está resolvido. Segundo problema é a colmeia aqui, pessoal, tá vendo como é que a colmeia está? Muito suja, tá vendo? A colmeia nessas condições não tem como o ar quente adentrar a colmeia e sair com temperatura trocada por conta dessa obstrução aqui, olha. Lembrando que nesses casos também a máquina pode congelar, tá, pessoal? Um dos motivos que faz a máquina congelar é a colmeia do evaporador suja. Então, estaremos arrancando essa máquina para fazer a higienização, o que nós chamamos de jateamento. Arrancando essa máquina, lavando, ela volta a funcionar no seu estado normal. Beleza, pessoal? Fica mais essa dica aí do Dr. Refrigeração para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.